Olha, uma enfermeira de 30 anos está desesperada, ela teve o carro furtado também na porta da casa dela, na Vila Chico Júlio, também em Franca, só que agora na Zona Norte, tá? As câmaras também flagraram esse crime. Os suspeitos, tem um detalhe, chegaram de carro, levaram o carro da vítima. Aí, eles voltaram depois pra buscar o carro deles. É isso mesmo. E parece que até conversaram com a vítima ali, que nem sabia que os caras eram os ladrões. Veja. Tudo aconteceu por volta das 9 horas da manhã. O criminoso caminha até um carro estacionado. Ele mexe na maçaneta e rapidamente arromba a porta. Ele entra no carro, dá partida e vai embora. Ora, o furto desse veículo aconteceu bem aqui onde nós estamos, na rua Capitão Urias Batista de Avelar, na Vila Chico Júlio, Zona Norte de Franca. Bem em frente, inclusive, a uma escola estadual que tem até um certo movimento de pessoas. E o carro estava estacionado nesse ponto aqui, em frente à garagem da casa da vítima. E o que chama mais atenção é que, alguns minutos depois, cerca de 20 minutos, com a polícia militar aqui registrando o boletim de ocorrência, esse criminoso voltou em outro carro, junto com o comparsa, desceu ali uma pessoa e entrou no carro da frente. E eles conseguiram, então, levar o carro. Só que eles estavam em dois veículos e ainda furtaram o veículo da vítima. Essa enfermeira, de 30 anos, ela que prefere não ser identificada, ela registrou um boletim de ocorrência e a mãe dela chegou a ver o criminoso dentro do carro. Como é que foi? Ela tomou um susto, né? É, minha mãe tomou um susto, porque ela tinha acabado de chegar, né? Ela entrou, depois de uns cinco minutos, ela escutou o motor e reconheceu o barulho do carro. E ela chegou no portão, ele já estava dentro. Ela começou a gritar, meu carro, moço, você está roubando meu carro. Ele olha, assim, para minha mãe, dá partido e vai embora. E ela, olhando as imagens das câmeras de segurança, depois, junto com a polícia, chegou a reconhecer o bandido? Sim, é ele, sem dúvida. E eles estavam em dois carros. Qual que é a suspeita de vocês? É, ele chega num carro, estaciona, né, na esquina, vem, furta o meu. Depois de 20 minutos, ele volta em outro veículo com outra pessoa e busca o que ele tinha vindo. A suspeita de vocês também é que eles estavam em dois carros, justamente para facilitar a fuga quando a polícia chegasse, né? É, para facilitar, tudo para facilitar eles, né? E eles fugiram aqui sentido a avenida, como é que foi? É, sentido a avenida ali. Sua mãe ainda foi correndo na rua ali atrás deles para ver para que lado que ia? É, uma vizinha estava atrás deles, inclusive eles quase batem no carro dela na hora de sair, né? Aí ela foi seguindo ele até um certo ponto e viu o rumo que foi. Depois a polícia fez uma breve perseguição na rodovia atrás deles. Uma breve perseguição, conseguiu achar ele no carro que ele voltou para buscar, né? Mas aí ele adrentou a mata e até agora não apareceu mais. Esse carro seu é um carro um pouco mais antigo, né? Mas ele faz falta para vocês aqui no dia a dia, né? Nossa, era a única coisa que a gente tinha para trabalhar, levar as crianças na escola, levar as crianças no médico. É um carro simples, mas assim, é de grande importância. Agora, né, com essa divulgação das imagens, o que vocês esperam? Eu espero que se alguém ver, ligar o 190 ou ele mesmo, tiver compaixão e devolver o meu carro da forma que tiver. Se tenha tirado alguma coisa, devolver da forma que for. Obrigado pela entrevista, tá? Então, esse furto que aconteceu aqui na Zona Norte de Franca, na Vila Chico Júlio, você que tiver qualquer informação sobre esse carro prata que foi furtado em frente a essa casa, na rua Capitão Urias Batista de Avelar, entre em contato com a polícia no Disque Denúncia, 190-181 ou 197. Com imagens de Marcelo Lima, Guilherme Gonçalves. Valeu, Gegê, só fiquei numa dúvida. Volta a imagem rapidão, na hora que o cara chega com outro carro, né, que são dois carros ali estacionados, e aí ele vai pegar o carro dele. Será que na hora, essa aqui é a hora que ele foge com o carro da vítima. Será que na hora que ele para o carro dele, ele tranca com medo de ladrão? Hein? Será? Que a hora que ele desce do carro... Será que que é lá? Essa aqui, ó, ele para lá, o carro dele tá... Será que o carro dele tá trancado? Será que ele também tem medo de ladrão? Hein? Porque ele para, ele tem que deixar o carro ali pra furtar o carro da frente. Aí ele desce, né, falando, vou trancar o meu aqui, irmão, que tá cheio de ladrão aqui, agora vou furtar esse aqui da frente. É, ele vai lá da frente, né? É, olha que situação absurda. Aí depois ele volta, o carro dele fechadinho, bonitinho, aí ele vai com o comparsa e vai embora no outro carro. É, a situação tá tão difícil que até o ladrão tá com medo de ladrão, né? Eu já falei, vai chegar num ponto que o cara vai entrar pra furtar, ele vai encontrar com o outro lá dentro. Falei, irmão, eu cheguei primeiro. Vai chegar... Ah, calma! É ladrão que não acaba mais. A hora que ele tá, eu vou furtar aqui, né? Eu sou ladrão também, irmão. Peraí, cheguei primeiro. Os ladrões vão começar a brigar. É entre eles, porque a gente tá faltando, né? Infelizmente, tá sobrando criminoso. Olha que absurdo. Qualquer informação, 190-181 ou 197.